Olá, meu nome é Ana Melo, eu sou professora no Instituto de Mawai de Tecnologia e vou apresentar o trabalho Design, Comunicação e IoT, desafios na avaliação de UX de anúncios interativos com interfaces visuais. O trabalho é coordenado pelo professor Dr. Everaldo Pereira, participam também o professor Mestre José Antônio Correia e a aluna Marcela Amaro Melito. O trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que tem como tema comunicação, design e internet das coisas e cujo objeto de estudo é a interface visual de anúncios interativos para IoT. O objetivo geral da pesquisa é estudar a internet das coisas como mídia e o objetivo específico do recorte deste trabalho é estabelecer critérios e métodos para testar e avaliar a experiência de usuários de anúncios interativos. O advento da internet das coisas, ou seja, o comportamento de dados coletados a partir de sensores aplicados em dispositivos impactou significativamente a experiência dos usuários. Segundo Roland, a concepção da experiência dos usuários em sistemas IoT é diferente e mais complexa, pois envolve muitos aspectos, a usabilidade de e entre vários dispositivos conectados, a conectividade do sistema, os produtos em si, as interfaces, que podem ser visuais ou sonoras, e a interação. De acordo com o VIN, a chegada da internet das coisas no campo da comunicação trouxe a possibilidade de inclusão social do telespectador e a democratização dos meios, trazendo a possibilidade de participação do público na obra como criador de conteúdo. Novas possibilidades de interação com o público também surgiram no campo da propaganda. De acordo com Axo e outros, o ambiente da IoT como mídia está evoluindo para um conjunto de dispositivos inteligentes que trabalham conectados para entregar ao usuário múltiplas funcionalidades. Os sensores presentes em dispositivos em IoT, utilizados diariamente por todos nós, fornecem dados importantes para definição do perfil, do que as pessoas fazem, onde e em que contexto, e esses dados são fundamentais para criar-se uma propaganda eficaz. Diante desse contexto, surge a questão em que medida os métodos utilizados anteriormente para avaliação da experiência do usuário são aplicáveis também no contexto da experiência em IoT. Primeiramente, é importante diferenciar entre testes de usabilidade e avaliações de user experience, sendo que testes de usabilidade envolvem aspectos mais objetivos da interação humano no computador, como tempos de resposta, sequências de ações, ocorrências de erros, enquanto que a avaliação da experiência do usuário é mais abrangente, porque além desses atributos da usabilidade, abordam-se também aspectos mais subjetivos da experiência, como expectativas, satisfação, prazer e emoção do usuário. Hassens propôs um modelo hedônico versus pragmático para avaliar como se dá a compreensão da experiência pelo usuário. Os aspectos pragmáticos são aqueles com foco no produto, seus aspectos instrumentais, utilidade, usabilidade e possibilidades. Já os aspectos hedônicos são focados no selfie, como as motivações para o uso do produto, que podem ser de estimulação, pela novidade, pela mudança, pelo crescimento pessoal, de identificação, pela comunicação da identidade e de evocação, por provocar memórias, por simbolizar. Pratos e Barbosa classificam os métodos de avaliação de interface humano no computador como empíricos e analíticos, sendo os primeiros aqueles que envolvem a participação do usuário, como questionários e entrevistas, e os segundos aqueles baseados fundamentalmente na análise do avaliador, sendo que os primeiros são, segundo a revisão bibliográfica feita por elas, muito amplamente utilizados. O referencial teórico analisado mostrou que métodos tradicionais utilizados para o teste de usabilidade também são aplicáveis para os sistemas IoT, mas podem ser limitados para as avaliações de experiência do usuário nesses sistemas, exigindo adaptações. Outra questão relevante é que as referências encontradas são de avaliações de sistemas IoT de dispositivos e objetos, não tendo sido identificadas referências específicas no campo da publicidade e dos anúncios interativos, o que demonstra o potencial para a pesquisa desse tema. A pesquisa de referência permitiu iniciar a definição dos métodos a serem utilizados nas avaliações de WICs dos anúncios interativos, que serão desenvolvidos nessa pesquisa. O método planejado foi dividido em duas fases, a primeira de reconhecimento do usuário, da assistente pessoal Alexa, em equipamentos ECO, e a segunda de testes de user experience dos anúncios que serão propostos. No momento estamos concluindo a primeira fase, onde foi enviado um formulário de coleta inicial de dados de usuários de equipamento ECO, e a partir das respostas foram realizadas até o momento em sete entrevistas, a respeito de temas como hábitos de uso do equipamento, local e frequência de uso, aspectos positivos e negativos da interação, entre outros. Bom, agora eu vou comentar sobre alguns anúncios interativos em dispositivos IoT. Nesse primeiro exemplo, é um vídeo lançado pela Amazon no Twitter, onde no vídeo nós conseguimos visualizar como funciona um anúncio interativo por comando de voz na própria Alexa. No final do vídeo, a Alexa pergunta para o usuário se ele não estaria interessado em saber mais sobre o produto oferecido, e caso a resposta fosse afirmativa, o usuário apenas teria que dizer o comando citado pela Alexa. E depois de visitar, automaticamente ele iria para o site para obter mais informações. E esse comando também está inscrito na própria tela da Alexa. Aqui, no segundo exemplo, também da Amazon com a Alexa, onde ela disponibilizou anúncios interativos por comando de voz em algumas rádios dos Estados Unidos. A Alexa permite a interação entre o ouvinte e a marca anunciante, podendo perguntar por mais informações sobre o produto anunciado. A áudio foi a primeira marca a se relacionar com essa proposta de anúncios interativos no rádio. E aqui, no nosso terceiro exemplo, é sobre a Temple TNC, que fez um anúncio interativo por comando de voz a respeito de suas smart TVs. Em seu anúncio aparecem diversas frases, que assim que pronunciadas, automaticamente provocam uma mudança na imagem da TV representada. E a resposta ao comando. Aqui, vou falar sobre tecnologias em IoT e o dispositivo Alexa. Na imagem ao lado, conseguimos visualizar a Alexa que estamos utilizando para nossas pesquisas, que é uma Texo Show 8. Logo em seguida, temos o teste de usabilidade para anúncios interativos por comando de voz. Nós estamos fazendo nossas pesquisas dos anúncios através do Adobe XD. Então, aqui, nós conseguimos visualizar os protótipos que estamos fazendo e nossas primeiras pesquisas do anúncio. E o que é muito interessante é que no próprio Adobe XD já conseguimos colocar uma interação por comando de voz, como dá para ver aqui. Aqui, conseguimos ícones, a paleta de cores, tipografia, formatos de tela. Tudo isso nós conseguimos através de um pacote disponibilizado pela Amazon na Adobe. Então, isso é algo que ajudou muito na nossa pesquisa, que aí já temos uma padronização feita pela própria Amazon. Aqui, conseguimos visualizar melhor. Então, nós conseguimos diversos tamanhos de pranchetas para cada tipo de Alexa. Aqui, conseguimos ver melhor. Então, temos pranchetas em formatos específicos para a ExoSpot, a Alexa ExoShow de primeira geração, a ExoShow de segunda geração, até a Fire TV. Aqui, mostrando uma curiosidade. Essa vai ser a próxima Alexa a ser lançada, que é a ExoShow 15. Dá para ver que ela, comparada às outras, ela é muito maior. E, como conseguimos ver na imagem, ela pode ser colocada na parede. E ela é touch também, como as outras, a funcionar pelo comando de voz. Agora, aqui falando um pouco sobre o tema de desenvolvimento dos testes, do design gráfico, nós vamos fazer o nosso anúncio com o tema da 1961 Design Studio, que é um estúdio de design que tem aqui no Instituto Mal de Tecnologia. Então, achamos muito interessante utilizar esse estúdio como tema. Então, aqui a gente já consegue ver o logo que nós iremos utilizar no nosso anúncio. Devido aos aspectos complexos da experiência dos usuários em sistemas IoT, como a usabilidade de e entre vários dispositivos conectados no sistema, as interfaces visuais ou sonoras, entre outros, é possível considerar que as adaptações podem ser necessárias aos métodos tradicionais utilizados para testes de usabilidade UX e UI, e, em particular, naqueles aplicados a anúncios interativos. Em pesquisas futuras, métodos de observação e gravações de vídeo poderão auxiliar na investigação de UX em IoT, ao permitir chaves de entendimento para além da coleta de dados feitas exclusivamente pelos dispositivos IoT, ou por questionários estruturados em entrevistas, uma vez que permitem descobrir novos aspectos não pensados a priori, abrem espaço para a construção de hipóteses necessárias nesse momento do campo de pesquisa. Deixamos também as referências e agradecemos aos organizadores do 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia e ao Instituto Mal de Tecnologia pelo financiamento, pesquisa, design, comunicação e IoT, desafios na avaliação de UX e anúncios interativos com interfaces visuais.